Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no Santa Grife Brechó para mostrar as novidades. Pedindo sempre para vocês curtirem o Facebook, seguirem a gente no Instagram e se inscrever no canal do YouTube, tá? Compartilhem com os amigos, com a família e dá aquele like, tá bom? Eu agradeço bastante. Pessoal, eu tenho muita coisa, eu vou fazer dois vídeos hoje, para não ficar correndo, porque senão eu destrambelho falando que não paro mais, né? Então, não se esqueçam que a gente está aqui na Rua Cantagalo, 1426 no Tatuapé, e quem é aqui de São Paulo, vale muito a pena conhecer a loja, tá bom? Então, vamos começar? Vou começar por uma camisa, olha, gente, uma jaqueta. Essa daqui, os corintianos vão disputar a tapa. Gente, olha que bonita, apesar de ser do Corinthians, brincadeira, pessoal. Olha aqui, ela está novíssima, ela é da Nike, ela é tamanho P, e ela está R$ 150, tá? Está esperando você, corintiana, aqui. Pessoal, eu vou mostrar também umas bolsinhas. Essas bolsinhas são da Kipling. Dá uma olhadinha nisso, olha que legal. Essa daqui é bege, combina com tudo, certo? Tem aqui o macaquinho, desse macaquinho mais moderno, que ele vem em metal, né? É da Kipling. Ela está, vamos ver o preço dela, que nem eu lembro mais. Ela está R$ 130,00. E essa vermelhinha aqui, o macaquinho ainda é de pelúcia, né? Ainda com, está bem bonitinho. Ele é, essa daqui está, vamos ver... R$ 180,00, tá? Esperando você. Pessoal, eu tenho muito cachecol aqui, muita pashmina. Essa daqui, olha que coisa mais linda. Eu adoro. E no YouTube tem muitas moças que ensinam você a usar. Aí você coloca algumas coisas assim pra, sei lá, tem um monte de gente ensinando como que faz pra usar. Fica super bonito, eu tenho bastante aqui. Essa daqui é importada, tá? Vou mostrar uma camiseta. Essa daqui é da Tome, tá? Ela é tamanho P e ela está R$ 40,00. Olha que bonita essa camiseta da Tome. Estou mostrando porque tem mais aqui. E tem meninas que adoram a Tome. Então, vem pra cá que tem mais aqui, tá? Vamos começar a mostrar a calça comprida agora? Olha essa calça comprida da Zara. Ela é cargo, né? Tem o bolso aqui do lado, tá? Ela é de lã, gente. Essa calça é super quentinha. Tem os bolsos aqui laterais, tá? Ela é tamanho G da Zara e ela está R$ 50,00. Tá super bonita, super quentinha essa calça, tá? Olha essa calça jeans, Destroyed. Tá super bonita. Da Black Jeans. Ela é tamanho R$ 50,00 e ela está R$ 55,00. Super moderna, pessoal. É difícil de achar, né? Ó, toda Destroyed. Tá bem bonitinha mesmo. E ela está bem nova, tá? Então, está esperando você aqui. Tenho mais modelos. Essa daqui é da Palanque. Olha que graça com essas taxinhas aqui na perna. Dá uma olhadinha. Vou mostrar mais de perto, tá vendo? Tá super bonita. Atrás dela é clássica, né? É da Palanque. Ela é tamanho R$ 52,00 e ela está R$ 55,00. Vou mostrar agora, pessoal, olha esse maiô. É um maiô, mas a gente pode usar como um body também. Gente, olha que estampa mais rica, mais bonita. Da Companhia Marítima. É tamanho M e ela está R$ 45,00. E essa outra, essa aqui, nossa senhora. Adivinha por que é minha predileta, né? Animal Print. Mas essa estampa está simplesmente maravilhosa, né? Ó, atrás ela é simples. Todo Animal Print, simples, né? Animal Print. Também é da Companhia Marítima. Também é tamanho M e também está R$ 45,00. Esta saia de lã da Barretes está simplesmente super linda. Ela tem aqui atrás a aberturinha, né? Bem bonita. Ela é de uma lã, olha que bonita. Tá vendo, pessoal? Ela é da Barretes, tamanho R$ 38,00. Ela está R$ 45,00. Vou mostrar umas camisas também. Olha essa camisa aqui, coisa mais linda, gente. Tá vendo? Ela é uma zebra, né? Preto e branco, da Lelys Blanc. Tamanho M e ela está R$ 50,00. Tá linda essa camisa. Ela é de um algodão bem fininho. Tá super bonita. Vou mostrar essa jeans aqui. Olha essa camisa jeans. É uma parca, né? É uma parca jeans, tá? Ela tem uma estampazinha de flores. Muito discreta, assim. Só chegando de perto que a gente consegue ver. Ó, a manguinha dela é meio bufante. Tá vendo? Ela é super moderna. É da Hering. Ela é tamanho G e ela está R$ 50,00. Vou mostrar agora um conjunto que está super bonito. Olha aqui. Tem a... Eu vou tirar. A calça dele, tá vendo? Com zíper aqui na perna, né? Ela é com cordão. E a blusa. Olha que blusa bonita. Olha a blusa que bonita. Tá vendo? Ela tem esse... Essa... Esqueci como que se faz. Essa textura aqui que eu esqueci o nome. Ela é tamanho 48 da... Que marca aqui é? ADS. E ela está R$ 90,00 o conjunto. Tá super bonito esse conjunto pro inverno. E tá super chique, inclusive. Não tá feio, não. Tá muito lindo. Dá uma olhadinha nessa calça. Olha a estampa dessa calça aqui bonita. Uma calça flare. Ela é tamanho G. É um G que não é muito G, não, viu, gente? É um G que eu diria que é um M. Ela é da costume. E ela tá R$ 48,00. Tá linda essa calça flare. Tá muito linda mesmo. Atrás tem os bolsos falsos. Na frente o bolso é de verdade, tá? Esta calça da Lucy tá simplesmente chiquérrima. Olha só. Dá pra ver, pessoal, como ela brilha? Acho que no vídeo não tá dando direito pra ver. Ela tem um brilho maravilhoso. Olha. Tá vendo? Ela é da Lucy. Lucy é do Sky. Tamanho 42. Ela tem os dois zíperes aqui na frente. Tá vendo? Ela tá muito linda. Muito chique mesmo. E ela está R$ 50,00. Vou mostrar uma outra que é muito, muito chique. Dá uma olhada, gente, nessa calça. Vocês estão vendo o brilho dos paetês nela? Tá vendo? Ela é maravilhosa. Ela é da Bobô. Tá? Ela é um tamanho M. E ela tá R$ 65,00. Pessoal, é a cintura alta. Tá? É a cintura que vem aqui embaixo do seio, sabe? Tá? Outra, outra linda. Tá maravilhosa. Só vendo pra crer. E da Bobô, né? Quem conhece, sabe. Vamos mostrar essa aqui também. Olha essa aqui. Que bonita essa calça preta com essas tachinhas. Tá vendo? Não, não é tachinha, não. É brilho mesmo. Super bonito. Umas aplicações com brilho, assim. Lindo, lindo, lindo. Ela é da Momô. Ô, Mamô. Mamô tá ali. Ela é da Mamô. É tamanho R$ 40,00 e tá R$ 55,00. Atrás não tem brilho não, tá, pessoal? Pra não ficar enroscando na hora que a gente senta, né? Vamos mais uma peça aqui. Olha essa. Hoje eu tô gostando dos brilhos. Tá vendo essa camisa de lurex? Pessoal, isso aqui tá muito chique. Olha aqui a manguinha dela. Tá vendo? Fica aqui um franzidinho, assim, princesinha. Tá super bonita. Ela é tamanho M. Ela não tem uma marca conhecida. Pelo menos a pessoa arrancou a etiqueta. E ela tá R$ 48,00. Ela tá simplesmente linda essa camisa. Super bonita. Dá pra ir numa festa mesmo com ela. Vou mostrar mais outra com brilho. Olha essa blusa de lãzinha, tá? Ela parece uma batinha, tá vendo? Ela é uma batinha. Tá vendo? Atrás também tem um recorte. Com essa gola super ampla, tá vendo? Ela é da Cecília Prado. E ela tá tamanho único. E ela tá R$ 45,00. Tá? Super bonita. E só pra fechar, mais uma. Pra fechar mais uma, vamos lá? Ela é... Essa daqui é uma blusa da Mobi. Ela é... Parece um angorá. Tá super bonito, tá? Ela é tamanho P e tá R$ 48,00. Ela é um P grande, eu acho. É um P que tá no médio. Você tá vendo, gente? Ela tem uns paetês, assim, acobreado. Ela é marrom, tem uns paetês acobreados. Ela tá muito chique, muito, muito linda. Acho que eu tenho tempo, então eu vou mostrar mais coisa, né? Vamos lá. Olha essa blusa de lã. Olha. Pessoal, essa semana, hoje é dia 16, hoje? Sim, 17. Hoje é dia 17. E até sábado, 17 de agosto, até o final do mês, vamos lá, até o final do mês, tá? Eu vou fazer 20% de desconto em todas as peças de inverno, de inverno, tá? Então, vocês vão conseguir 20%, tanto pagando à vista no cartão de crédito, débito, ou em dinheiro, ou em Pix, do jeito que vocês quiserem. 20% de desconto. Esses preços que eu tô falando, tira 20%, tá bom? Vai ser esse... pra fechar o mês com chave de ouro. Essa daqui, pessoal, é da John John. Olha que blusa. Linda. Ela é tamanho P e ela tá R$ 50,00. Esse SP é grande, viu, pessoal? Tá super bonito. É de lazinha. Vamos... Olha, gente. Esse aqui, tem gente que não quer nem que eu venda. Todo dia fica secando. Ai, vai ser minha, vai ser minha. Ela é de couro, tá? De camurça. Linda, linda. Gostosa que só vendo. Ela é da Frank Amaury. Tamanho 42 e ela tá R$ 200,00. Eu vou colocar assim. É que por cima dessa parte que eu tô, não dá nem pra ver direito, né? Mas pra não perder o costume, né? De eu vestir as peças. Dá uma olhadinha nisso. Que bonito. Tem aqui esse... Essa... Tem gente que é mais magra aqui, ó. Olha que bonito. Lindo, né? Dá uma olhadinha, gente. E é tão gostosa. É tão, assim, macia. Maravilhosa. Ela tá R$ 200,00, tá? É couro de verdade, pessoal. Agora eu vou mostrar uma que não é couro de verdade. É couro fake. Mas dá uma olhada nisso que legal. Muito legal mesmo. Ainda mais que você chega à noite em um lugar, né? E agora que... Acho que vai começar a funcionar até balada. Olha só você chegando aqui, ó. Por baixo, uma super mini saia, né? Dá uma olhada que chique isso. Ela não é couro de verdade. É couro fake. Mas tá bonito, hein? Super bonito pra você chegar aonde... Não precisa ser balada. Pode ser de dia também. Lá no sul, que é bastante frio ainda, né? Ela é da Esmeral. É tamanho N. E tá R$ 100,00 esse sobretudo. R$ 100,00. Gente, e é de qualidade, tá? Não é um couro fake sem vergonha, não. Essa aqui ainda vai durar bastante, com certeza, tá? Vou mostrar mais um cardigan de lã. Olha esse cardigan. É um tamanho G, tá? Bem G mesmo. Dá pra... Acho que serve até um GG. Ele tem esses desenhos aqui. Atrás também tem essa... Essa trança. É de marca desconhecida. Tamanho G. Tá R$ 55,00. E vamos começar a mostrar os vestidos ou não dá tempo? Vou mostrar só um. Pessoal, olha o vestido com capuz. Dá uma olhadinha nisso. Não é lindo? Com uma bota marrom. Nossa, tudo de bom. Uma bota bege. Ele é da costume. É um tamanho G. E ele tá R$ 55,00. É um G pequeno, viu? Um G, M, digamos. E não é vestido não, gente. É um casaquinho. Falei errado. É um casaquinho. Tá bem bonito. Eu vou até vestir. Pra vocês verem. Olha. Olha. É bem legal. Olha que bonitinho. Mas não é G não, viu, gente? Porque acho que no máximo um M. Olha que bonito. Né? Então, eu espero vocês aqui na Rua Cantagalo, 1426, no Tatuapé. Vem logo. 20% na promoção de inverno. É. Tchau, Tchau.